Deixa eu ver aqui a hora que entrou. Ele demora um pouquinho mesmo, mas agora ele vai. Aqui, só um momentinho aí, bicho, que nós já... Já vamos aí, Bruno. Se já não estamos... Aí, agora nós estamos no ar. Beleza pura. Deixa eu pôr aqui, que eu abri para os amigos, para todos, para o público. Agora deu certo. Até que estava dando zebra, porque estava indo pelo Face, pelo meu blog, e o blog não estava indo. Então, pessoal, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Peço desculpas pelo atraso. Atrasamos meia hora, 40 minutos o programa, porque estava dando uns problemas técnicos aqui. Era também para a gente transmitir esse programa pela página do meu blog, o blog do Chicão Soma Vila, mas não foi possível. Então, está sendo transmitido somente pela página pessoal. Então, estamos realizando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Soma Vila, editor deste programa, que é realizado no município de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, 11 de março de 2020. São exatamente 20 horas e 10 minutos. Estamos com 40 minutos de atraso, mas não tem problema. E eu sempre lembro que este programa é transmitido simultaneamente pela rádio FM Nova Pinhais, que tem um novo prefixo, 87.9. E o áudio, todas as quintas-feiras, às 11h30. A FM Nova Pinhais vem liderando a audiência pelo Rádio Net há alguns meses. Até eu peço para a nossa secretária lá que, se possível, ela também compartilhar na página da FM Nova Pinhais, ok? E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre a PL 582, a PL que propõe a amputação de político corrupto, depois de julgado, de trânsito em julgado. Vamos falar também, Bolsonaro acusou de fraude, que houve fraude nas eleições de 2018. E também vamos procurar mostrar aqui, vamos procurar mostrar aqui, evidentemente, a resposta do TSE, do Supremo Tribunal Eleitoral. E também vamos falar das possíveis consequências sobre a declaração do presidente na visão de um jurista da USP. E vou falar também, ao final, sobre o PDT de Pinhais e as eleições de outubro próximo. E para falar sobre estes assuntos, diretamente da capital dos paranaenses, está Romer Motinha, que é mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, e ele é graduado em ciência política pela UNINTER, e é servidor público estadual. Boa noite, Romer Motinha, peço que você me desculpe a demora, fazer você esperar tanto tempo aí, e houve esses problemas técnicos. Boa noite para você, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Cão, obrigado. Obrigado. Terceira vez que eu retorno aqui para participar do teu programa, acho que em 2018, 2019, e agora é o terceiro ano seguido. Vamos para mais um debate, então. É isso aí, legal, bacana. Maria Helena entrou, Evandro Martini, Maria Helena disse que está ok aqui, legal. E Rosinei Portela também está aí, comentou um vídeo de Luana Suzarta em que você aparece. Legal, a Maria está aparecendo ali em uma publicação da Luana Suzarta. Então, vamos começar aí, Romer Motinha, deixa eu acertar aqui. Romer Motinha, o projeto de lei que eu vou ter que mostrar agora aqui, deixa eu botar aqui, se ele vai entrar. Aham... Ali, o projeto de lei, o projeto de lei do deputado Boca Aberta, que fala aí sobre a amputação, ele é do PROS, é o texto apresentado pelo Parlamento. prevê castigo físico para crimes contra os cofres públicos. Veja só. Deixa eu ver aqui, eu vou puxar um pouco para cima ali, para o pessoal poder ir acompanhando, deixa eu tirar essa propaganda aqui. Olha, esse aí é o deputado, polêmico pra caramba, o deputado Boca Aberta, e ele é um projeto de lei apresentado nesta terça-feira, dia 10, portanto, ontem, na Câmara Federal, pelo deputado Emerson Petrive, Petrive, do próximo Paraná, conhecido como Boca Aberta, prevê a amputação das mãos de políticos que se envolverem em esquemas de desvio de dinheiro público. O projeto de lei nº 582, barra 2020, pretende autorizar a amputação das mãos após o trânsito em julgado ou condenado por um tribunal. De acordo com a proposta, é o texto da proposta, terão suas mãos amputadas se cometerem crimes. é que abuso do poder econômico ou político, crime de abuso do poder econômico ou político contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, lavagem ou ocultação de bens de direito. O texto foi recebido pela mesa diretora, etc, etc, etc. Veja só, Romer Motinha, o que você teria a dizer sobre esse projeto que propõe amputação. É uma proposta séria ou você vê assim como alguma coisa beirando a demagogia? Mas nesse sentido, não é, Chicão? Porque eu considero que seja, por causa do momento político do país, ele esteja buscando visibilidade midiática. Está me escutando bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Estou tentando botar aqui. Pode falar, tranquilo. Então, eu coloquei os pontos aqui como visibilidade midiática. Acho que o Boca Aberta está se aproveitando no momento político do país, pelo contexto político, a Operação Lava Jato, o crescimento da ideologia de direita, o conservadorismo, o nacionalismo. Então, é toda uma onda que favorece que um deputado possa fazer esse projeto de lei para ter uma visibilidade polêmica, extremamente polêmica. Por causa também da insatisfação dos eleitores que buscam justificativas para os problemas do país, em especial a corrupção. Eu estou vendo aqui... Quero ver como é que está no Facebook. Desculpe aqui. Ah, tranquilo. É que ela está... Agora apareceu novamente a tua imagem aí. Legal. Ele vai aparecendo, ele está sumindo, mas nós vamos levando assim, ok? Tranquilo. Romer Motinha, você falou isso aí e a proposta dele, a demagogia, né? O proponente, como eu falei primeiro, é um político bastante polêmico, que já teve até o nariz quebrado de um safanão que ele levou de um vereador, parece, lá em Londrina. Uma questão assim. Não seria mais prudente, eu pergunto, ou mais produtivo para o país se o deputado se ocupasse em fazer uma análise sobre a lei da corrupção e procurar fazer com que ela seja aplicada em sua plenitude ou então ele aumentar a punição mas de forma mais civilizada e não essa proposta medieval. Ao menos para o mundo ocidental, essa é uma proposta medieval que remonta, evidentemente, àqueles longínquos tempos lá, né? O que que você teria a dizer sobre isso, Romer? Então, Chicão, com relação a isso, eu trouxe duas referências para comparar aqui, né? A primeira, eu vou te mostrar aqui, né? Consegue? Constituição, né? Eu não consigo... Ah, tá. Está muito... Aí, agora sim. Constituição da República Federativa do Brasil. Legal. Tem que se basear nisso, né? Porque o STF, acredito que não declararia inconstitucional um projeto desse. E para quem está acompanhando a gente e quer uma referência cultural de onde ele, Boca Bessa, pode ter tirado isso? Aqui, vou te mostrar. Vamos ver se você... O Alcorão, entendi. O Alcorão. Então, só que o Alcorão, ele não... Há uma referência, sim, mas uma referência é um livro religioso, né? Não é a nossa Constituição que determina. Ele quer pegar uma passagem no livro religioso e transformar em disconstitucional. É um pouco sério isso, não é, Chicão? É, sem dúvida. É bastante sério e bastante violento, né? Você veja só, Romer, ele fez uma selfie com o próprio presidente da República para, acho que, para divulgar essa resposta. Ele tirou uma selfie lá e tal, né? E... Será que tanto o deputado quanto o presidente Bolsonaro não... Será que eles se esqueceram que tem gente da família do presidente sendo investigado por corrupção, por rachadinhas, que, aliás, envolve até a primeira-dama Michele Bolsonaro, né? E alguns ministros do governo também, em outras questões, sobre aquela dos laranjas, sobre o secretário da SECOM lá, que teria recebido verbas de emissoras, em uma empresa que seria dele, e ele prestando serviço, essas empresas prestando serviço para o governo, onde ele, esse cidadão, não esqueço o nome agora, continua lá, continua lá na Secretaria da Comunicação. Mas veja só, você imagine, né, se eles são acusados de rachadinha, a família Bolsonaro. É uma forma de corrupção. Na sua opinião, esse projeto tende a ser aprovado ou não tende, como você já falou ali em cima? Mas o que, como que você analisaria essa possibilidade, evidentemente, que não vai acontecer, não vai ser aprovado, se sabe disso, você já até, né, já demonstrou aí que tem que seguir a Constituição, mas, supondo, supondo que fosse aprovado, olha a família Bolsonaro misturada nessa, será que separiam o punho da mão de cada um lá, caso fosse comprovada? É, quando a corrupção, ela é direcionada para a família Bolsonaro, o Bolsonaro, ele confronta sempre a imprensa, né, de forma bruta, muitas vezes, né, então, creio que seria específico, né, muito específico, tanto que no projeto de lei, não sei se você leu todo, tem três páginas só, acho que, mas ele, o Caberto, ele fica indignado com a punição que não é feita aos políticos, de prisão, mas de prisão, dos políticos não serem presos para amputar o braço, né, as mãos, é uma diferença, né, extremamente, nossa, não sei qual palavra que a gente usaria, é, violenta, violenta, mas algo assim, digamos, ridículo até, de inadmissível, por causa do paradoxo ter sido tão grande, né, e já é um indivíduo também, sim. uma proposta, sinceramente, que beira a bestialidade, né, sim, porque tem outros mecanismos, tem cadeia, prisão, né, tem fazer, eu não sei se eu não li o projeto inteiro, ele fala no projeto que o político teria que devolver os recursos, a grana desviada, roubada? Não, é um projeto de lei apenas para, punitivo, né? Só punitivo, assim, só punitivo, que, que, exacerbada essa punição, né? Sim. A tendência, realmente, é que não... Deixa eu ler alguns nomes aqui, Motinha, Luana Suzarte, pouca vergonha essa divisão de salários, maioria das prefeituras estão envolvidas, mas agora o GAECO deve estar investigando, divisão de salário, daí, admiro o Chicão, valeu, Luana, obrigado aí pela, pela consideração, viu? Peço que vocês deem os likes aí na nossa, na nossa live, né, para que mais pessoas, para que alcance mais pessoas, mais pessoas fiquem conhecendo o nosso programa, e também as colocações dos nossos convidados, que nós agradecemos bastante, assim, a presença de cada um deles sempre aqui, né? Então, eu quero ver se eu consigo mostrar lá, quero ver se vai dar certo aqui, porque dá um, ele dá um problema danado aqui, cara, aqui, tem aqui o caso do, do vídeo do Bolsonaro, quero ver se vai ser, se vai ser possível, eu mostrar aqui o vídeo do Bolsonaro, Motinho, aqui, veja esse vídeo aqui, depois a gente, vamos ouvir esse vídeo aqui, e depois a gente comenta sobre ele, isso vai abrir, é para abrir. Há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse ter provas de que foi eleito em primeiro turno. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, tinha sido, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude, e nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil, um sistema seguro de apuração de voto. Então, você veja aí, veja só, essa, essa colocação, né, do, do presidente, ele já aparece ali, porque, aí, essa colocação, né, do presidente, ele, para variar, ele colocou mais uma polêmica, né, e dessa vez, embora ele não tenha citado o TSE, ele jogou dúvidas sobre a instituição, ou dizer que houve fraude nas eleições de 2018, né, e que apresentaria provas sobre o que, o que ele mesmo estava afirmando aí, o que ele afirmou, né. Então, é, assistimos o vídeo e tal, e seria isso, Motinha, seria isso aí, é, mais uma, uma investida de Bolsonaro, para ele desacreditar, é, para ele, para ele desacreditar as instituições, é, brasileiras, e assim, é, reforçar a convocação para os protestos agora, do dia 15, aí, contra o Congresso Nacional? É bem possível sim, Chicão, primeiro, né, essa semana vai ter manifestações, como você disse, no dia 15, né, manifestações contra, né, o STF e o Congresso, que apresentaria provas sobre o que, o que ele mesmo estava afirmando aí, né, o que ele, essas, pode falar, essas faltas são, são mais evidenciadas, né, em ano eleitoral, polêmicas, né, mas a gente tem que, é, o seguinte, ele fala de fraudes em eleições, mas ele ganhou, ele, ele, ele disse que poderia ter mais votos, mas ele ganhou no primeiro e no segundo turno, né, então, exatamente, como poderia, né, como poderia, fraude, eu diria, foi, foi uma fake news, pro WhatsApp, que eles utilizaram na campanha de 2018, os laranjas, a acusação de laranjas no PSL, das mulheres, das candidaturas, né, que está sendo investigado, isso aí seria fraude também, e a gente tem que lembrar uma coisa importante também, que ele, o, fez parte da campanha eleitoral, em 2018, do Bolsonaro, a defesa do voto impresso, né, porque seria uma forma dele, dele conter um pouco, né, a fraude em eleições, e não foi pra frente, né, como diversas outras promessas de campanha do Bolsonaro, o voto impresso não foi pra frente, provavelmente não, 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 não teremos, concordo, né, que essa forma, saiu até, saiu até do, né, da, do foco, né, da mídia, né, pois é, exatamente, e, e você veja, ele colocou em dúvida, então ele coloca em dúvida, inclusive, olha, não está aparecendo a tua imagem aí, cara, ele coloca em dúvida, inclusive, as instituições, que é uma coisa assim, que não, não, não deveria estar acontecendo isso, né, o ideal é que isso não, não, não acontecesse, né, mas, infelizmente, é o que estamos, o que estamos vendo aí, né, sim, então, é, eu tenho que acertar isso aqui, não, a internet está péssima, péssima hoje, cara, e é 35 megas aqui, ok, aqui a gente vê, mas quando a gente vai lá para o Facebook, eu vou ter que, eu não vou mais apresentar, como que eu digo, eu não vou mais colocar as matérias ali, vou tirar, vou tirar aqui, e voltar, o delay está muito, muito, está ruim mesmo, está ruim mesmo, está com um problema muito externo, mas, infelizmente, é o que estamos, está vendo, ela vai, volta, mas, vamos, irmã Tinha, vamos, 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 vamos indo lá, você vê, mesmo que a gente, que a gente dê uma, como é que poderia dizer aqui, uma atualizada, ele não volta com a tua imagem, está entendendo? Ele não volta com a tua imagem, ele travou aqui, não está voltando, mas vamos em frente, vamos em frente, não é? E o site, o jornal também, já que eu puxei, eu vou puxar aqui também, o site do jornal, deixa eu ver se eu tiro aqui, só um momentinho, vou tirar aqui, esse vídeo já foi, então, numa dessa, olha, pode ser que ele atualize aí, não é? Então, vou mostrar aqui, a nota de esclarecimento aí do, do, do TSE, vou pôr aqui, só para, para você, ter uma ideia aí, a nota de esclarecimento do, do TSE, uma coisa muito ruim, né? Dia 10 do 3, ele diz, ó, ante a recente notícia, replicada em diversas mídias e plataformas digitais, quanto a suspeitas sobre a lisura das eleições de 2018, em particular, o resultado do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral, reafirma a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação, e, sobretudo, a sua auditabilidade, olha, auditoria, hein? A permitir a, a permitir a apuração de eventuais denúncias suspeitas, sem que jamais tenha sido comprovado um caso de fraude ao longo de mais de 20 anos de sua utilização. Naturalmente, diz a nota do TSE, existindo qualquer elemento de prova que sugira algo irregular, o TSE agirá com presteza e transparência para investir o fato, investigar o fato, perdão. Mas, cabe reiterar, o sistema brasileiro de votação e apuração é reconhecido internacionalmente, por sua eficiência e confiabilidade, diz a nota do TSE e finaliza. Embora possa ser aperfeiçoado sempre, cabe ao Tribunal zelar pela sua credibilidade, que até hoje não foi abalada por nenhuma impugnação consistente, baseada em evidências. eleições sem fraudes foram uma conquista da democracia no Brasil, e o TSE garantirá que continue a ser assim. Veja só a nota do TSE, hein? A nota do TSE, que eu tiro da minha mora, a nota do TSE, o que que, o que que, o que que traz aqui para nós, né? E você, Motinha, o que que você teria a dizer sobre, sobre essa nota do TSE? Será que o TSE foi muito calminho? Ou é de praxe, você como cientista político, ou é de praxe, essas, essas, como é que poderíamos dizer assim, essas, essas respostas, esse, esse diálogo? O que que você tem a dizer sobre isso? Eu creio que essas instituições, como o TSE, eles mantêm uma diplomacia, né? Uma relação de diálogo institucional. A gente pode até achar que está calminho por causa do tom que esse governo tem adotado, né? Radicalizando. Só que as outras instituições não têm acompanhado, né? Essa forma de comunicação do Executivo Federal, né? Do Planalto. Ele tem... E a imprensa também não. Tanto que quando a imprensa critica o Bolsonaro, não é no mesmo peso, né? Se o Bolsonaro tem o que é imprensa. Acho que ele é muito mais severo nas críticas que faz a imprensa do que a imprensa e as instituições que fazem o Bolsonaro. O Bolsonaro tem o que é imprensa e o Bolsonaro tem o que é imprensa. Deixa eu ver aqui, como é que está aqui no... Só um momentinho. Eu não sei, olha... Não estou contente com essa transmissão, com a questão técnica. Essa transmissão hoje não está aparecendo ali. O... Infelizmente, não está livre. Bem... O Motinha... Deixa eu ver aqui que eu vou tirar... Marcelo Santana curtiu aí mais alguma coisa do nosso blog. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Bem, agora está aparecendo aí, né? Agora aqui, você vê, tem momentos que ele aparece... Olha, isso aqui, isso aqui é uma... Eu vou ter que voltar ali. Aqui no... Você vê, agora está aparecendo aqui na... Na... Ele está aparecendo aqui, sumiu de novo aqui. Tá? Mas, Motinha, eu vou mostrar mais uma aqui agora. Vou mostrar mais uma... É... Do Cineia, está aqui, do Nascimento. Curtiu... Está curtindo aqui o nosso... A nossa live. Deixa eu ver aqui quem mais. Eu odelei aqui. O Evandro Martini, lá da Itália, também está nos acompanhando. Um abraço para você. Evandro, sexta-feira temos a live aí, hein? Sexta-feira temos a live aí para conversar mais sobre os assuntos. Olha aqui, ó. Romer, o que acontece com Bolsonaro se ele não provar as fraldas nas urnas? Que é do Nexo Jornal, que trouxe uma matéria... Aqui ele vem falando bastante coisas aqui, que nós já comentamos bastante, né? Mas aí, ó, urna eletrônica e tudo, mas eu vou pular para cá. O que acontece com Bolsonaro, né? O que... Deixa eu aumentar aqui, que está meio longe e já viu, né? Aí, ó. Aqui, ó. Lá embaixo, onde é que está? O que acontece, né? Com Bolsonaro, a pergunta que é feita na matéria, né? Aqui, ó. A urna eletrônica em cheque, deixa eu ver. Ó, o efeito do Bolsonaro e tal, tal, tal. Então, ele diz aqui, ó. Que tem aqui uma... Ó, o que acontece se Bolsonaro não provar as acusações? Bolsonaro está passivo de impeachment, caso não forneça evidências de que houve fraude nas urnas eletrônicas. É o que diz Davi Tangerino, professor de direito criminal da Fundação Getúlio Vargas, de direito de São Paulo. Olha, professor, né, Davi Tangerino, ele é professor de direito criminal da Fundação Getúlio Vargas, de direito de São Paulo. Abre aspas, ele diz, ó. A autoridade pública que minta em razão do cargo é passivo de impeachment. Há precedentes nesse sentido, fecha aspas. Diz-se Tangerino ao Nexo Jornal, ainda mais em um assunto dessa seriedade que envolve outros órgãos, afirmou. Além do processo jurídico, político, que pode destituí-lo do cargo, Tangerino diz que Bolsonaro pode enfrentar processo criminal, caso acuse alguém de um crime que não cometeu. Abre aspas novamente e ele diz, se ele avançar nesse discurso, sabendo que não é verdade, ele poderá vir a incorrer no crime de calúnia, um crime contra a honra, fecha aspas, afirmou. O crime de calúnia, imputar falsamente um crime a alguém, está previsto no Código 138 do Código Penal, podendo resultar em até dois anos de detenção. Imagine, então, isso, Rômer. Imagine essa situação, então. Eu tirei aqui, vamos ver se ele vai sair aqui para aparecer o Rômer. Então, Rômer, o que a gente pode esperar no lance desse, de uma declaração? A análise, eu diria aqui para você, a análise do professor aponta para uma situação mais complexa, capaz de trazer consequências para a República e a democracia? Ou seja, poderão ser afetadas ou um possível impeachment afastaria tais preocupações? Com relação ao impeachment, ele poderia ser protocolado. Alguém tem que protocolar o impeachment, não é, Chicão? Simplesmente não vai para a pauta. Como crime de responsabilidade. Eu acho bem plausível um protocolo de impeachment como crime de responsabilidade do Bolsonaro. já que a Dilma Rousseff, o crime de responsabilidade dela foi pedalado dos fiscais, né? Que em matérias econômicas é o empréstimo, né? Eu acho bem menos grave o crime de responsabilidade da Dilma Rousseff do que os crimes de responsabilidade que poderiam levar ao impeachment do Bolsonaro. Só que o impeachment depende do Congresso, né? Ele é um julgamento político, né? Não é um julgamento judicial. Aí que está a chave da questão. O Congresso realmente vai querer o impeachment? Não é a população que quer, é o Congresso que decide. É, realmente. É o Congresso que decide essa parada, né? Então, aí, por isso que é importante a representação, né? A representação que os deputados têm com relação à população. Os nossos representantes, né? Que vão decidir por nós. E eu acho que, no atual patamar, eles vão declinar, né? Um impeachment. Não é interesse do Congresso. Por enquanto. Você veja que imbrogro, que pepino, que situação, né? Apontada aí pelo presidente. Eu não peço. Eu peço desculpas para você. Aí, por isso que é importante, né? Eu peço desculpas para você aí, que essa questão técnica aí, que você viu que, desde o início, não foi possível, né? A gente corrigir essa questão técnica aí, você não está... Vamos definar. Aí, agora deu certo. Aí apareceu. Está legal? Está aparecendo aí agora. Está vendo aí no Face? Estou vendo. Isso. Agora, no final, praticamente, do programa, apareceu. Mas é muito interessante essas duas colocações. E eu peço desculpas novamente aí, porque não sei o que aconteceu aí. Olha aí, subiu de novo. É uma questão técnica aí mesmo que nós vamos ter que acertar nesse... Para o programa aí, futuramente aí. Mas, Romer, eu vou fazer agora aqui um comentário sobre uma questão da política local aqui, que eu sempre faço, às vezes, um comentário da política... Deu algum comentário no início, né? E hoje eu vou fazer aqui um comentário no final, que é sobre o PDT aqui de Pinhais. Ok. Então, a situação do PDT de Pinhais, visando as eleições, aqui é o vídeo interrompido. Não sei o que foi que aconteceu. Está ouvindo bem aí? Estou ouvindo. Pois é, ele está ruim aqui, está muito ruim. Mas o doutor Marcos Siskim, que é pré-candidato a prefeito de Pinhais, ele foi para o partido do Podemos, o partido do Álvaro Dias. Se confirmada, será mais uma forte candidatura que poderemos ter aqui no município de Pinhais. O embate político-eleitoral vai ser bastante interessante. Vai ter, assim, uma expressão muito legal, politicamente falando, né? E questões estratégicas aí, que o candidato Siskim pode montar um grupo forte, que a administração também é bastante forte aqui no município, né? Por tudo que apresentou e tal. Mas a alternância de poder, a gente que estuda ciência política sabe que ela pode acontecer. Às vezes é bom, né? Às vezes nem tanto, mas ela acontece. Deixa eu acertar aqui. Porque está duro aqui hoje. Deu uma travada em tudo aqui, cara. Então é o seguinte, ó. O doutor Marcos Siskim, ele foi filiado ao PTB, ao PFL, hoje tem. Foi filiado ao PSDB, ao PSC, também ao PSD, do governador Ratinho, e agora migrou para o Podemos. Ele está no seu sexto partido. E talvez a resposta para essa mudança de partido, essa migração, o pula-pula, como queiram, esteja aqui nos comentários, nas especulações muito fortes sobre a possível saída da prefeita Marli Paulino, do PDT de Pinhas, rumo ao PSD de Ratinho Júnior, do governador. Há quem diga que isso já é fato consumado. Mas oficialmente não temos nada, nenhuma notícia que confirme tal decisão. Então você não pode dizer que foi mesmo que não foi, mesmo que os comentários estejam bastante fortes. E quando dizem que a voz do povo é a voz de Deus, pode ser que tenham razão aí. Essas pessoas que andam comentando e tal, espalhando esses boatos. Talvez seria interessante, na minha opinião, a prefeita Marli Paulino emitir uma nota esclarecendo essa dúvida. Pois, afinal, a prefeita Marli Paulino faz parte dos quadros do PDT, acredito, que há mais de 10 anos. E não seria uma forma muito elegante, não seria uma forma elegante, em deixar a sigla PDTista aos 44 minutos do segundo tempo, porque isso levaria um prejuízo eleitoral ao partido. E esse partido, o PDT, proporcionou tantas oportunidades para que ela galgasse com sucesso sua carreira política. O PDT é um partido que sempre foi um partido progressista, enfim. E Marli Paulino iniciou sua trajetória no PSC em 1996. Ela foi a primeira mulher eleita para a Câmara de Vereadores de Pinhais. Depois pulou para o PMDP, depois foi para o PV, e mais algum tempo migrou para o PDT. E agora, se confirmadas estas fortes especulações, ela poderá escrever sua lista de partidos políticos, mais um partido na sua trajetória política. Seria seu quinto partido. E caso isso aconteça, penso eu, evidentemente, que isso é um machismo, é uma análise. Os atuais vereadores do partido, esses supletes, talvez tivessem que ir para outra síndrome, acompanhar ela, talvez, no PSD, ou algum outro partido que o grupo do Luizão esteja formando. Pois, dependendo da nova diretoria, que porventura vem assumir, não sei se alguém vai assumir, a nova diretoria provisória, executiva provisória, o partido que vem assumir o partido do município, esses poderiam correr o risco de não ter suas candidaturas garantidas em convenção partidária. E, sendo assim, provavelmente o partido possa vir a abrir portas para novas filhações de pré-candidaturas, onde todas têm uma mesma média de votos aproximada. essas aí são coisas da política. Eu diria que estamos encerrando o programa hoje aqui e diria para você, eu deixo o espaço aberto, Rôner, para você fazer as suas considerações finais e, se quiser, fazer alguma análise sobre isso que eu acabei de falar agora. Beleza, Chicão, obrigado, então, pelo convite. Vou fazer só um apontamento aí com relação à política local e também a nacional, né? Que até abril agora está aberta a janela partidária, né? Então, poderemos ver trocas de legenda, né? De políticos, a meio de abril, porque eles não... de candidatos que já estão... já tem algum cargo político, né? Porque é permitido na regra eleitoral, né? Então, podemos ter novidades aí nos próximos 30 dias de mudanças de partido, né? Então, é pauta aí para debate político aí nos próximos dias. Para eleitoral, né? Para eleitoral. E, mais, eu quero agradecer aí mais uma participação, né? E vamos continuar acompanhando a política local e nacional. Legal, legal. Eu agradeço muito e peço novamente desculpas para você e para aquelas pessoas que estão nos seguindo. Esse problema que deu, esse problema técnico que deu aí, não é? Olha aí, entrou mais uma outra matéria que não tem nada a ver com isso aqui. Veja só como é que fica essa situação. Está dando um monte de zebras aí e tal, né? Mas ficamos assim, então, agradeço a participação de todos vocês e vamos para frente e vamos ver o que foi que aconteceu aí que deu tanta zebra técnica hoje no programa, tá ok? Um grande abraço, Motinha.